Boa tarde a todos, boa tarde a torcida botafoguense que acompanha também. Botafogo aí buscando o fortalecimento do elenco para essa reta final. Inicia-se agora, temos o último jogo do primeiro turno e o segundo turno agora que vai decidir as pretensões do clube e a busca ao acesso, vem aí fortalecer o elenco. Buscamos o lateral esquerdo Vicente, um currículo muito rico, grandes clubes na carreira, um lateral que vai vir para reforçar muito a nossa primeira linha e com uma qualidade muito grande para apoiar também, trazendo um diferencial para a nossa equipe. E trazemos também o Ronaldo, um conhecido nosso já, muita qualidade também, nos deu muito trabalho quanto no Tuan, passagem por grandes clubes também, Botafogo do Rio, Fortaleza, o que credencia ele a hoje formar junto conosco aqui, trazendo também qualidade e opções para o setor ofensivo do Botafogo. Bom, primeiramente fico muito feliz, né, de hoje estar vindo aqui no Botafogo, já tive a oportunidade de vir jogar contra, e eu sei que é um clube grandioso que está crescendo aí no cenário nacional, né, à toa que for o campeão da Série D, e agora com o objetivo de estar subindo mais uma divisão aí no Campeonato Brasileiro, a gente vem aqui para ajudar, para somar junto com os companheiros, para que a gente possa crescer junto com esse clube, a gente sabe da ambição que esse clube tem, e a gente espera estar contribuindo da melhor maneira. Vicente, você, me lembro muito bem, você destacou muito no time da Ponte Preta de Campinas, chegou a ser vice-campeão paulista, o que mudou daquele Vicente de lá para cá agora, e queria que você falasse um pouquinho agora dessa sua passagem pelo Sergipe, né, teve uma eliminação ainda na primeira fase, que experiência você traz dessa competição para o Campeonato Nacional da Série C, que o Botafogo busca uma classificação agora? É, foram quatro anos na Ponte, onde a gente conseguiu o vice-campeonato em 2008, onde fui muito feliz lá, mas já passou já, o meu último clube foi o Sergipe, o time da minha cidade natal, onde o clube que me revelou, tive a oportunidade de estar disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, mas infelizmente a equipe não passou da primeira fase, a gente sabe, e fiquei feliz quando recebi o convite do Botafogo por estar aqui, para poder ajudar, junto com os companheiros, para que a gente possa conseguir esse tão desejado acesso. Vicente, boa tarde. Boa tarde. A Série C, ela já tem esse formato há um bom tempo, né, os times jogam entre si, divisão de grupos, e depois no mata-mata, e é diferente das outras divisões que você já participou, que você recentemente estava na Série D. O que muda da Série C, das outras divisões que você já atuou? É porque a Série D é um tiro curto, né, um mês de campeonato, ainda sofre muito essa divisão aí por ter várias equipes e ter um mês de competição, são vários atletas desempregados, e seria bom que essa competição fosse em pontos corridos, que alongaria mais o calendário para essa divisão, e em questão das outras divisões, de primeira, segunda divisão e a terceira divisão, são pontos corridos. A gente sabe da importância que é de ter um calendário cheio, tanto para atleta, comissão técnica, para estar empregado, a gente sabe que pega um pouquinho ainda essa divisão, mas a gente torce para que isso venha estar melhorando. Vicente, chegou agora recentemente, mas já teve alguns dias aí de treinamento sobre o comando do Rodrigo Fonseca, técnico jovem, o que você achou do Rodrigo Fonseca? E Vicente, já está pronto para esse jogo domingo lá em Erechim? É uma safra nova, né, a primeira vez que eu estou trabalhando com o professor, conhecendo ele pessoalmente, mas as informações que a gente teve antes de estar chegando aqui é um cara correto, é um cara que procura estar sempre falando com o atleta, estar sempre motivando ele para que não venha abaixar a cabeça, para que ele possa ter todos à disposição, para que ele possa estar em plano daquele plano tático que ele queira ter de campo. E não sei como é que está a minha documentação ainda, que ainda ficou para dar baixa na minha rescisão no outro clube, não tenho informações sobre isso, mas se estiver à disposição, se o professor contar, a gente vai estar à disposição. Vicente, você chega para suprir aí uma posição do Botafogo lateral esquerda, que tem o Gerling, que está vindo muito bem, teve uma lesão. Como é que você está imaginando essa briga? A gente sabe que no treinamento é onde se define quem é titular e quem é reserva, mas essa briga por posição ao lado do Gerling lateral esquerda? Não, é uma briga sadia, eu acho que eu venho para estar somando, claro que eu venho brigar também para estar jogando. já tive a oportunidade de trabalhar com o Gerling no Ceará, tivemos a oportunidade de estar trabalhando junto novamente, a gente já se conhece, mas a gente vai estar trabalhando para que a opção, ele vai ficar para o treinador mesmo, é aquele procurador dentro de campo nos treinamentos, para que possa estar mostrando a ele que a gente tem condições também de estar jogando. E como foi essa disputa com o Gerling lá no Ceará? Quem que era o titular? Quando o Gerling chegou, eu já estava na equipe, mas ele já teve também a oportunidade de estar jogando lá também, mostrando o seu trabalho, e aqui eu também venho para estar suprindo, estar ajudando meus companheiros dentro de campo para que a gente possa conseguir grandes vitórias. Eu acompanhei mais por internet, vi que está liderando, fazendo um campeonato muito bom, ano passado bateu na trave o acesso, então sei que estou chegando em um clube de tradição, um clube que tem uma torcida apaixonada, e creio que o Botafogo tem tudo para subir de novo, e espero que as coisas possam dar certo e ocorrer bem esse ano. E sobre o ataque? O ataque, eu sei que está jogando o Ed, não tenho acompanhado muito bem os jogos do Botafogo, mas sei que eles estão vindo bem, o time está fazendo um bom campeonato até agora, e a gente chega para somar, para ajudar, e brigar para o acesso. Ronaldo, em termos de característica, como é que você gosta de atuar ali no setor ofensivo? Hoje, no caso do Botafogo, você briga com o Ed no Pela Nova, ou você pode fazer outras funções em relação ao sistema ofensivo do clube? É, eu sou centroavante, eu jogo mais dentro da área ali, posicionado para finalizar as jogadas, e saio um pouco, não sou tão fixo assim, consigo fazer mais por dentro, tabelando, pelo lado já não é muito meu forte, mas eu venho para ajudar onde o professor Rodrigo achar que me encaixa melhor na equipe, então vou dar meu melhor, e onde ele vê que vai ser melhor para o Botafogo, eu vou estar pronto para atuar. Ô Ronaldo, o Botafogo esteve no grupo do Ituano, no Campeonato Paulista, então não se enfrentaram, mas na pré-temporada teve um jogo treino lá em Itu, o Botafogo Ituano, fez um gol também contra o Botafogo, fala um pouquinho dessa situação. É, tivemos amistosos lá na pré-temporada, o Botafogo é um time muito, muito forte, tanto que acabou classificando, ficaram acho que dois pontos na nossa frente na classificação, mas era uma equipe muito forte, o amistoso foi muito bom, ganhamos, fiz um gol, e acho que ajudou um pouco até, eu vim para cá, mas chega em uma equipe grande, equipe que tem tradução, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui. Ô Ronaldo, em relação ao fato de vestir a camisa 9, a gente sabe que muitos falam que hoje, não precisa mais jogar com o atacante, mas muitos discordam dessa tese, qual é a sua opinião por ser um jogador dessa função? É, não defendendo a minha posição, mas é uma verdade que eu acredito piamente, se você colocar todos os times grandes da Europa, eles atuam com centroavante, né, equipe de seleções da Europa, ou de outros países, também atuam com centroavante. Esse negócio de que está acabando o centroavante, ou quando o Barcelona utilizou volantes no lugar de zagueiro, que isso para mim não tem nada a ver, vai dar a qualidade do atacante, vai dar o que for melhor para a equipe, então eu acredito que o centroavante é muito importante para a equipe, que é um cara que vai estar sempre mais perto do gol para finalizar, para ajudar a ganhar os jogos, então acho que essa posição é muito importante e que vai permanecer por longo tempo no futebol. Ronaldo, apesar de serem eliminados na primeira fase, você pelo Ituano, ou Vicente pelo Sergipe, também o Marcos Vinícius, que chegou recentemente eliminado pelo Kid Prascaba, podemos dizer que o Botafogo está montando uma seleção aí da Série D? Ah, creio que sim, né, porque o futebol infelizmente é coletivo, né, então às vezes as coisas não dão certo, como para mim também a gente foi eliminado na primeira fase, então acho que o que tem de bom aí, o Botafogo está tentando trazer para somar, para melhorar e brigar pelo acesso da Série C, né, então acho que o Botafogo está no caminho certo. Acho que a sua documentação está um pouco mais encaminhada do que a situação do Vicente, se precisar, Rodrigo, você no domingo, você já está pronto, já está apto a jogar, e por quanto tempo? Estou pronto para atuar o quanto o Rodrigo precisar, se for 90 eu estou pronto para atuar, vinha jogando até o último final de semana, vinha treinando normalmente, então fisicamente eu estou pronto, ele que vai definir, e acho que por ser time de São Paulo, a federação é uma só, então acho que acaba ajudando aí a acelerar esse processo aí de regularização. Ronaldo, para o torcedor Botafogo, que te conhece apenas do Ituano, fala um pouquinho da sua carreira, quanto tempo você está lá no Ituano, e o Ituano tem uma boa estrutura também lá com o Julinho Paulista, o que você achou aqui do Botafogo, o que mudou de lá para cá? Eu acho que na questão de estrutura lá, o Ituano é realmente tudo muito bom, não à toa que eu já estou há um tempo lá com o contrato, passei lá em 2015, saí, voltei esse ano, mas ano passado vinculei meu passe lá, a estrutura é muito boa, o Botafogo é um time já maior que o Ituano, na minha opinião, que já tem uma torcida maior, um time com um pouco mais de tradição, mas são duas equipes muito boas para atuar. Eu comecei minha carreira na portuguesa, joguei três anos lá no profissional, depois saí, fui para o Guarani, em Campinas, depois Joinville, fui vendido para o Japão, joguei um tempo no Japão, aí voltei para o Ituano, joguei no Botafogo do Rio, ano passado estive no Fortaleza, e esse ano joguei o primeiro semestre em Ituano. Tchau, 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 tchau.